Meus queridos, sobre os valores das novas Fiat Strada, tá aí pra vocês os valores das versões Turbo. Então a Ultra Turbo vai partir de R$ 132,990 com motorização Turbo, com todo o design mais atraente, mais moderno que saiu. A Range também R$ 132,990 e vai ter uma série limitada a 1.025 unidades que vai ser R$ 135,990. Pessoal, me surpreendeu os valores positivamente, porque assim, ah o Ilé é caro, nada no Brasil tá barato, mas assim, me surpreendeu porque tá com um valor muito agressivo. Vai ser sucesso de vendas, vou deixar meu telefone aqui na descrição, porque quem chegar primeiro bebe água limpa. Então assim, quem pedir vai chegar o quanto antes pessoal, porque vai ser sucesso e vai demorar pra entregar. Estrada nunca teve sobrando, difícil ter a pronta entrega, tem vendas que eu faço aí pra fora do estado, porque é difícil ter a pronta entrega e quando eu tenho eu consigo atender pessoas de fora. Então aqui não vai ser diferente, se você chegar primeiro você vai conseguir pegar ainda esse valor de lançamento. Então bora fazer o pedido e garantir a sua estrada turbo na garagem o quanto antes meu amigo. Olha os valores aí, bora aproveitar essa condição de lançamento da Fiat Strada com essa nova motorização turbo que simplesmente, ó, explodiu minha cabeça, tá sensacional.